3 mentiras que já te contaram sobre café Não pode ferver a água do café Claro que pode, o café ele é torrado a mais de 200 graus Celsius Não é uma água fervida 100 graus Celsius que vai queimar e deixar amargo É só não deixar o café muito tempo infusionado E aí é outro fator que pode deixar o seu café mais amargo Não pode mexer o café na hora de fazer Não só pode como deve Às vezes a gente coloca a água aqui de um jeito Que a gente não molha todo o pozinho que tá aqui Então se a gente não mexe pra gente homogenizar a extração A gente pode estar até desperdiçando café Café bom é café forte Café bom de verdade passa por processos super cuidadosos E ele tem uma doçura natural que às vezes nem precisa de colocar açúcar Aquele café forte que você conhece Ele é forte porque ele passa por uma tora super excessiva Que ele fica muito amargo E você precisa de colocar muito açúcar pra você dar conta de tomar ele A qualidade do café tá muito mais ligada à qualidade da matéria-prima E a origem e os processos que o café passou lá na fazenda até chegar na xícara A gente já falou sobre isso aqui no perfil A gente falou que o café passou lá na xícara A gente falou que o café passou lá na xícara